A Lani e Beatriz ficam com raiva de Isabelle e Matheus porque eles se beijaram. E depois de tanto elas botarem fogo no Matheus e na Isabelle pra eles se beijarem, hoje, finalmente, eles se beijaram. Só que agora que eles finalmente se beijaram, elas estão vindo com uma conversa de que isso é uma estratégia do Davi, da Isabelle e do Matheus pra que os três cheguem no pódio 3, no top 3, na verdade. E pensando nisso, elas estão com muita raiva dessa situação. E na hora que o Davi estava lá tiçando os dois no quarto pra se beijar, Isabelle e Matheus, as duas estavam na cozinha morrendo de raiva. Depois a Lani e a Beatriz foram questionar pro Davi, dizendo que eles estavam tramando isso pra que elas fossem eliminadas e os três ficassem no top 3. E o Davi falou que não tem nada disso, nada disso que tá acontecendo. Ninguém tá armando nada, mas obviamente elas não acreditaram, né? Sinceramente, não dá pra entender o que se passa na cabeça da Lani e da Beatriz. Gente, elas viajam demais. E elas estão dando tantas mancadas que elas vão acabar realmente saindo no top 3 por conta de palavras que elas mesmas dizem. Porque agora com essa nova treta, elas só estão falando mal do Davi, da Isabelle e do Matheus. E a gente sabe que isso não é estratégia deles pra que eles cheguem na final. E sim, porque de tanto elas insistirem, de tanto elas tiçarem pra que isso acontecesse, eles acabaram cedendo e isso aconteceu. Como pode elas não ter noção disso? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado.